Olá, hoje é terça-feira, dia 5 de dezembro. Começa agora mais uma edição do Alesque em Dia, com as principais notícias do Parlamento catarinense. Os deputados aprovaram hoje, em plenário, o projeto de lei que cria em Santa Catarina, a Rota Turística Caminhos da Erva Mate. A proposta busca valorizar as características naturais e históricas do Planalto Norte catarinense, além de potencializar o desenvolvimento socioeconômico da região, que produz, em média, 100 mil toneladas de erva mate por ano. Cerca de 70% dessa produção é exportada, principalmente para o Uruguai, Chile, Argentina e Paraguai. Países da Europa também compram o produto para consumo na forma de chá. Segundo o autor do projeto, o deputado Antílio Lunelli, o Planalto Norte catarinense é conhecido pela produção de erva mate de alta qualidade, produto que possui, inclusive, selo de indicação geográfica. Nós criamos a Rota Catarinense da Erva Mate, que vai ajudar muito na divulgação, no desenvolvimento, na ampliação dos negócios, de toda aquela região, onde que atinge diversos municípios do nosso norte, do estado de Santa Catarina. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram hoje o projeto de lei para tornar obrigatório o fornecimento, pela Secretaria de Estado da Saúde, de medicamentos à base de canabidiol para o tratamento de condições médicas debilitantes. A proposta é de autoria da deputada Paulinha, do Podemos, e conta com acréscimos de proposições semelhantes dos deputados Padre Pedro Baldiceira, Volney Weber e Marquito. De acordo com o projeto, para serem disponibilizados, os medicamentos deverão contar com prescrição de médico habilitado nos termos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Conselho Federal de Medicina. O relator, deputado Fabiano Dalluz, que já tinha apresentado voto favorável para a matéria, acatou uma emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Sérgio Guimarães para ampliar os tipos de medicamentos à base de canabidiol que deverão ser fornecidos pelo governo estadual e também aumentar o número de doenças que poderão contar com o tratamento. O projeto segue tramitando no parlamento. A matéria nada mais trata do que toda a esperança, dignidade e saúde para as famílias de Santa Catarina, que é o quê? O fornecimento do medicamento à base do canabidiol para fins medicinais importantes deixa isso muito claro. A Assembleia Legislativa realizou na manhã de hoje uma reunião ampliada sobre as enchentes em Santa Catarina. O objetivo foi discutir os impactos sofridos no comércio e definir de que maneira o parlamento pode auxiliar o setor varejista. O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina participou da reunião. Um dos pontos levantados foi a necessidade de articulação política em Brasília, visando a liberação imediata do FGTS para toda a população e a liberação de linhas de crédito subsidiadas para a recuperação das empresas atingidas. Deputados da bancada do Vale do Itajaí e da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista reforçaram a importância de auxiliar o setor. Muito importante aqui nós debatermos ações efetivas que possam trazer a reestruturação dessas empresas, desses empresários que perderam todos os seus estoques, estão há dias com seus comércios fechados, com suas empresas em recuperação, para que a gente possa dar a eles essa condição e mitigar o seu sofrimento com relação a isso. Ouvir as demandas também desses municípios atingidos pelas cidades. Santa Catarina é praticamente 50% dos municípios. Então os CDLs de cada cidade serão ouvidos também, vendo as demandas da região, de cada região. Assim, claro, a Assembleia já é parceira dos municípios, inclusive enviando ao governo do estado um apoio de 30 milhões de reais. O FCDL faz esse trabalho também, para que a gente possa ver se alguma demanda há mais ou não e ouvir os municípios. Os membros da Comissão de Segurança Pública se reuniram na manhã de hoje para discutir as ações da Polícia Científica de Santa Catarina e avaliar maneiras de buscar melhorias para os servidores do setor. O diretor da Academia de Perícia da Polícia Científica foi convidado para falar sobre a atuação desses profissionais, que tem entre as atribuições obter provas técnicas dos delitos investigados no estado. Atualmente, o setor conta com 750 servidores e os deputados da comissão aprovaram uma indicação para o governo do estado, solicitando o chamamento de novos servidores para a Polícia Científica. A Polícia Científica é uma das engrenagens do estado que oferece à população serviços que estão relacionados a garantias fundamentais, como a cidadania, através da emissão das carteiras de identidade, e também através da investigação material, que é aquela investigação que a gente faz sempre que crimes deixam vestígios. É um excelente trabalho, trabalho realmente técnico e que precisa ser mais investido na questão de infraestrutura deles, muito precário, na questão de segurança do trabalho deles, para o serviço que eles prestam, precisa ter mais segurança, e também de efetivo de pessoas, como foi mencionado aqui, uma polícia nova, se comparado com as outras, que precisa de mais efetivo para fazer mais produção do seu trabalho e entregar de forma rápida essas investigações criminalísticas, principalmente. O presidente da Assembleia Legislativa e o coordenador da Frente Parlamentar Santa Catarina-Itália, além de outros integrantes do Parlamento, receberam nesta tarde o novo embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, que assumiu o posto no início de outubro. O encontro, realizado no gabinete da presidência, também contou com a presença da Consul-Geral da Itália para Paraná, de Santa Catarina, de outros membros do Corpo Consular e de representantes de organizações catarinenses, como o Círculo Ítalo-Brasileiro de Santa Catarina e a Câmara Italiana de Comércio e Indústria. Um dos pontos em pauta na reunião foi o andamento das negociações para a instalação de um escritório consular italiano em Florianópolis. De acordo com a comitiva italiana, a instalação do escritório está prevista para o ano que vem, depois que o governo estadual ceder um local para a instalação da unidade. Santa Catarina é um dos estados com a maior presença de Ítalo-Brasileiro em todo o Brasil, um porcentagem muito alto, mais alto de São Paulo. Nós estamos num esforço muito grande e fizemos numa missão à Itália recente, o pedido, o ato político junto ao Ministério das Relações Exteriores na Itália, em Roma. E a gente está torcendo para que o projeto do Sportello Consulario, uma agência consular de carreira, ela possa efetivamente iniciar no próximo ano, até palavras do próprio novo embaixador da Itália aqui no Brasil. A presença do embaixador aqui em Santa Catarina fazendo uma agenda e tratando de assuntos importantes que também já foram pautas da nossa ida na Itália no meio de setembro deste ano, é algo que vai ao encontro daquilo que é a expectativa do catarinense e a expectativa do parlamento catarinense também, que é a instalação de um consulado no território catarinense. Nesta oportunidade também veio esta confirmação de que os trâmites estão em andamento e que possivelmente no ano que vem a gente faça essa instalação e permita com que os catarinenses que têm a pretensão de buscarem a dupla nacionalidade possam encaminhar toda a sua documentação aqui mesmo em Santa Catarina. O Olesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto